Música Pode deixar na tela mesmo Pode deixar na tela mesmo, pode deixar Aê, José! Enche a tela, meu amigo Não vai querer que deixasse esse mesmo eu aqui no ar, né? Meu povo, deixa eu dizer uma coisa pra você Você tá vendo nesse momento aí três mulheres, certo? Estão numa loja de roupa, certo? Sim, elas foram, escolheram a roupa Disseram, amiga, ficou linda, ficou maravilhosa Amiga, olha que vestido babado Olha que camiseta babadeira Querida, toda colorida Olha só Mas olha o que é que elas foram fazer aí, meu povo Saca só essa dupla aí Não são as coleguinhas não Essas daí são outras Presta atenção no que elas fazem dentro desse local Coloca aí, Gisele Solta pra mim o vídeo Olha só o que é que elas fazem no local Escolhe a roupa, amiga Tá linda Olha, dá pra frente da Maria Tá certo Olha aí Aí, olha, escolhe a roupa E roupa pra cá, roupa pra lá Essa fica grande Essa é GG Essa é P Essa é M E tem uma hora que essas duas começam a colocar a roupa que elas desejavam Dentro da bolsinha É, colocando dentro da roupa Olha aí, ó É, meu povo P Olha, gente, essa mulher é uma mágica Olha a rapidez, a velocidade Mágico Nem use em bolt conseguia colocar uma roupa dentro da bolsa dessa forma Você não viu não? Coloca de novo, Gisele Presta atenção nessa irmã aí, ó Presta atenção nessa varô de aconiza Olha só, coisa linda Olha o que ela faz Opa! Já veio uma calcinha de rendinha já Já ganhei, já foi Já foi Essa daí é daquela que beija o camarada e a carteira já tá dentro da bolsa Beijou o camarada no meio da festa, a carteira já tá dentro da bolsa É, minha gente Que sem vergonha isso dessa mulherada Pelo amor de Deus, gente Por que que a pessoa não vai junto o dinheirinho, né Vai fazer um vatapá Vende o vatapá na frente de casa E pega o dinheiro e vai comprar uma roupa Mas olha só Meu Deus do céu, gente Que situação Ô, amiga Deixa aí, Gisele Parado lá na amiga Não, na cara da amiga Na cara da amiga Coloca na cara da amiga lá Deixa ela virar e você Aí, ó Parou, Gisele Minha gente Vamos deixar essa amiga famosa? Vamos Vamos espalhar no Zap Zap Vamos espalhar no Instagram Vamos espalhar no Facebook Vamos colocar Faz o seguinte Você que tá me assistindo agora Dá um Tira uma foto agora E compartilha Começa a compartilhar Vamos compartilhar, né Vamos compartilhar Vamos colocar essa mulher aí Nas redes sociais Vamos ajudar ela a ir pra trás das grades Porque não tem essa de roubei uma calcinha, não Não tem essa de roubei, não, meu amigo É que nem pecado Não existe pecadinho, pecadão Existe pecado e acabou Roubou, roubou Vai pra trás das grades sim Tá certo? Acabou Volta aqui pra mim no Rui Mendes agora, Gisele Você viu, né, Rui, que o Gisele ficou me vendendo, né? Que situação Policiais da ROCAM prenderam um camarada por tráfico de drogas Aqui na capital E achei a vida nascimento A nossa querida Morena Tem os detalhes Na tela do Namira Imagine você em um supermercado Quando se depara Com as pessoas vendendo drogas Bem próximo ao seu carro Foi isso que aconteceu no bairro Armando Mendes Quando os clientes do supermercado Perceberam que no estacionamento Um mototaxista estava vendendo drogas Imediatamente eles ligaram pra polícia Que ao chegar ao local Percebeu que Moisés Pereira De 32 anos Estava com 1,5 kg de drogas Ele foi levado ao 14º Jeep O material apreendido E a moto também E agora ele vai responder por tráfico de drogas Que coisa, né, minha gente? É, eu já falei, né? Tem, tem, tem Os camaradas hoje em dia querem vender tudo, né? No supermercado Tem gente que vende tudo no sinal Agora você Você no sinal encontra carregador Você no sinal encontra camiseta Você no sinal não encontra só mais Ah, encontra também É, é É, encontra Sei lá, daqui a pouco tem ventilador Guarda-roupa no sinal Aí tem também Os camaradas querem espaço deles Né? Querem espaço deles Opa, tá tudo montado aqui Tem açaí, tem não sei o que Tem mais nada que você Então vou colocar droga pra vender aqui também Só que se deu mal, meu amigo Porque droga É ilegal, queridão Aí Agora Né? A única coisa que você vai vender Né? É Eu acho que é que é barbeador Pra os camaradas se barbear lá na Não, não pode, né? Porque senão os camaradas vão se cortar, né? Né, baixinho? Não pode não, né? Então, meu povo Não vai vender mais nada Não vai vender mais nada Vai ficar lá Vai saber o que é bom pra tosse Acabou Acabou Tá certo? E é dessa maneira que tem que ser, minha gente O camarada quer vender droga É, minha gente Não se pode vender droga Ah, meu irmão Sei que tem gente viciada Tem gente que curta Mas não pode Não pode Vai ser preso É desse jeito E olha só, meu povo Um homem de 22 anos Que é suspeito de tentar matar Duas pessoas aqui na capital Foi preso ontem Isso mesmo E a Bárbara Mitoso Que está atrás de um varão de Deus Traz os detalhes na tela Dona Mira O Ilas Freire de Oliveira O Peteca É suspeito de tentar matar O auxiliar de eletricista De 23 anos No dia 29 de junho de 2018 De acordo com a polícia O crime aconteceu na rua 3 Do bairro Jorge Teixeira O Peteca teria ido até a casa da vítima E efetuado vários tiros O nacional diz que recebeu uma ordem De um nacional de nome André Que está preso E que segundo o seu depoimento O mesmo faleceu No episódio que ocorreu em 2019 Dentro do sistema penitenciário Segundo a polícia O Ilas também é suspeito De outra tentativa de homicídio Ocorrida em julho deste ano Na ocasião Ele teria tentado matar O então namorado Da sua ex-companheira Ele chegou a afirmar à polícia Que só não o matou Porque a munição da arma Havia acabado O mesmo diz também Que tentou matar Por não entender Por não aceitar O fato de que A sua namorada Terminasse o relacionamento E ficasse Com uma segunda pessoa O homem possui Várias passagens Pela polícia Inclusive por tráfico De drogas E roubo Obrigado Bárbara Vitoso Mas tem um mistério Todos nós queremos saber Se esse camarada Realmente está preso Porque parece que ele está Aqui nos estúdios Da Nova TV em Tempo Baixinho coloca ele na tela Coloca ele na tela Parece que esse homem Não foi preso É ele aí É este É este É esse daí Ricardinho Será que ele Ok Ok Este homem Precisa ser preso Meu povo Precisa ser preso Tá certo Minha gente Tira o rainha do ar Deixa o rainha gente boa O camarada Sabia que ia ser preso E começou a ficar no estilo Cortou a sobrancelha Fez o cabelinho E agora vai ficar atrás das gás Que situação meu povo Eu vou para um rápido intervalo Não sai daí não Já já eu volto Vai que embora Carniça 897-1122 Decarni 823-1122 Decarni Decarni